Primeiro de tudo, eu não tenho muitas palavras para dizer, mas eu gostaria que vocês soubessem. Os esportes estão fora, não são políticas, e nossos times e jogadores, eles são de locais diferentes. Existem decisões do governo, a minha carreira toda. Minha carreira toda, eu joguei com jogadores ucranianos, russos e americanos, e todos eles são grandes pessoas. Esses são os meus amigos, eles são os meus verdadeiros amigos. A gente ganha junto e a gente perde junto. E pela Ucrânia e por todo o mundo, a gente tem medo, a gente está com medo. E todos nós precisamos mostrar, ser exemplo para o mundo todo. A gente precisa estar junto, precisa mostrar a união para todo mundo, todo mundo que vai assistir esse campeonato. E a única, a gente precisa ser humano em primeiro lugar, e eu espero que todo mundo aproveite esse campeonato. Foda, né, velho? Foda, né?